Fala corredores, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Monumento às Pracinhas que você vê aqui atrás Com esse visual aqui atrás da Marina da Glória Tá saindo o sol agora, tá um pouco com a névoa aqui do inverno no Carioca E hoje tem Circuito das Estações Vou alinhar mais uma vez pra correr essa prova que Há 5 anos atrás eu fazia pela primeira vez Hoje eu completo 5 anos de corrida e dessa vez vou participar dos 16 km da prova Emoção mais uma vez né? Então vamos que vamos Tem muita gente aqui, são mais de 13.500 inscritos Um solzinho carioca de inverno pra poder aquecer a galera Serão uma volta normal, mais uma volta pequena no percurso Pra dar os 16 que também tem 5 e 10 km Mas vamos parar de enrolação, vamos conversar com a galera aqui Vamos alinhar pra largar Tá começando mais um programa com a metragem Hoje, Circuito das Estações, etapa inverno Tá valendo! E aí mamãe, voltar a correr? No ritmo total, 6 meses depois da estreada do meu cofucho Vou estrear nos 10, reestrear nos 10 Isso aí Não pode deixar cair Eu quero ver correr com ele Bora Gustavão! Bora Gustavo! Vamos lá! Vamos! Boa prova! A galera tá aqui ó Todo mundo animado Bora Silvão, vamos correr aí Vamos correr aí Friozinho do Rio de Janeiro aí O cara com 20 graus tá já agasalha, é brincadeira Só pra dar uma aquecida daqui a pouco a gente dispara Só se amarrar no Moisés 21 graus no Rio Pra galera que é daqui, tá frio Mas amanhã vem na frente do Rio Vamos alinhar pra largar então, vambora! Boa larga! Tá valendo mais o Circuito das Estações Tem gente pra caramba Vambora! Tá aí um cara que corre 3 corridas dentro de uma só Vê se vai e volta, vai e volta, tira foto, conversa Obrigado Boa! Valeu, satisfação aí galera! Tão mais uma aí né? E aí, sua saúde! Vamos lá galera! E hoje? 16k hoje? Com certeza! Com certeza eu vou ajudar o amigo Pra você vai dar 32 né? Para Boa, para! Tô ajudando o amigo que vai fazer pra maratona Que tá pensando na maratona É isso aí! Tô ajudando o amigo Valeu! Vamos lá! Que negócio é esse de se desmaiar Pra gastar seu tempo? Meu primeiro é de 16k Primeira vez? Primeiro é de 16k Então vamos juntos então Eu fazia 10k Agora eu tô ficando de 16k Se eu desmaiar alguém lá também tem um por favor Não vai desmaiar não? Eu não vou perder Tá treinada né? Isso aí Vamos juntos Eu vou 16 também se quiser Eu vou contigo, tranquilo Não, tô tranquilo, tô bem Vamos lá! A gente treina pra isso né? Isso aí! Boa prova! Obrigada, valeu! Quando eu falo que Minas vai dominar o mundo Ninguém acredita Olha, minhas conterranas vieram Pra poder correr Essas fãs também Ih, aqui é capazazes E aí, tranquilo até agora? Agora de boa Lá tá frio Mas aqui tá calor E aí? Tá calor Mas o caminho tá maravilhoso Suave asfalto Show de bola Vamos lá! Rio de Janeiro né? Boa prova pra vocês Valeu! Bom, bora que é apenas a metade da primeira volta E nem chegou ainda Vamos lá Bora! E hoje estamos correndo sentido Horário Bora! Boa prova! E o inverno carioca nos proporciona aqui Uma névoa Mas ó Saca só o visual Dá pra ver mesmo assim Aqui no inverno acontece muito isso E aí atrapalha Bousos e decolagens aqui do Santos Dumont Galera que vem ver Tanto o bondinho Quanto lá no Pão de Açúcar Não consegue ver muito Na paz da tarde Essa névoa se dissipa Primeiro 10k tem que registrar E aí? E aí? Meu primeiro 10k aqui ó Lado do Silvio E aí? Tranquilo até agora? Tamo indo Tamo na sombra né? A gente vai chegar lá Vai completar os 10k correndo Sem caminhar Sem caminhar Promessa pro marido é dívida né? Diminui o ritmo mas não para Valeu Silvio Não para, beleza? Beleza Boa prova, vambora Vambora, boa prova Chegando no primeiro retorno E aqui nós estamos juntos Tanto o 10 Quanto o 16k O 5k largou mais cedo Muito boa a logística Parabéns pela organização Que soltou a galera do 5 primeiro Meia hora antes E aí? Vai liberar a pista Pra galera do 10 e o 16 É normal Muita gente vai correr o 5 Tá começando ainda Muita gente vai caminhar Então Acaba atrapalhando Ninguém atrapalha ninguém dessa forma Fazemos o retorno aqui Nesse ar de Botafogo Pra depois Seguir até a linha de chegada Quem for do 10 Termina Quem for comigo no 16 Retorna lá E vem até aqui de novo E vai de novo até a chegada Fazendo aí duas voltas no percurso Totalizando 16k Ou Se você preferir 10 milhas 10 milhas é menor né Vou dar uma dica pra vocês Nunca faça o retorno fechado Você pode atropelar um cone Pode bater com alguém Então ó Faça aberto Olha como Facilidade Tá limpo Não bate em ninguém E aí Sai tranquilo Eu acho que tinha que mudar esse slogan que tá atrás aí da camisa Pra atleta com eficiência Não é deficiência Não é deficiência Corre muito mais do que muita gente Tá no sofá sentado Corre muito mais do que todo mundo Tá aqui dentro Parabéns tá Com certeza Obrigada Pra você também Muita saúde Com certeza Vou chegar violento assim ó Com certeza Vamos todos chegar assim Uma brincadeira Vamos lá Brincando E você aí no sofá Tá vendo Fica sentado no sofá então Continua aí Em tempos de Copa do Mundo Que tal essa imagem Você que não conhece Esse Ayrton Senna da Silva Mais conhecido como Ayrton Senna do Brasil Tá aí Essa parada aí Por que a foto dele? O porra 24 anos Com a foto dele Com a bandeira do Brasil Casa dele Sou fã dele E fiz uma homenagem a ele E fui correndo do Rio ao Ceará Completou em ano agora Fiz os 51 dias Quantos quilômetros daqui lá? 3.176 Quantos pares de tênis gastou? 5 5 pares de tênis Ele merece com certeza Ele era Montava uma árvore a cada 50 quilômetros E uma lata de leite em pó 4 graças do rinca por quilômetro E como é que é o nome do senhor Que ninguém te conhece Cícero Damasceno É só entrar lá Desafio do Cícero Tem toda a história Porque outro dia Minha homenagem Alá em Santa Catarina E eu fui lá O pessoal ficou me esperando lá Com assessoria Com não sei o que Eu não tenho nada disso É só eu mesmo Você merece com certeza Um desafio desse Não é pra qualquer um Eu tô Vou fazer outro aí Daqui mais uns 3 anos Aí vai ser uns 5 mil quilômetros Aí eu vou... Ídolo Esse também é ídolo Tá vendo? A torcida merece Mas ele também merece Há 30 anos que eu corro Quando eu comecei Eu não mais era no espeto Não tinha medalha Não tinha camisa Não tinha nada Não tinha água Era uma esponja Famoso corredor raiz Isso Aí hoje eu vejo o pessoal Reclamando que tá ruim Eu digo Então eu nunca viro nada ruim Quando a gente ganhava Uma camisa assim Eu participei da maratona Era uma festa Era luxo Era luxo Não queria dormir com ela E direto Não queria mais nem tirar A partir de agora É só a galera do 16 Então vamos lá Tem que fazer de novo Lá no finalenciado de Botafogo Pra poder chegar E mais uma lenda Das corridas no Rio Sou Chico Águia Sou Chico Águia Sou Chico Sou Chico Tá quente não? Não Tá tudo jóia Tá espetacular Aí Chico Águia Terça-feira faz 77 anos E quantos anos de corrida? 15 anos 15 anos de corrida Comecei em 2003 Minha primeira corrida Foi 21 quilômetros De cara 21 já De cara 21 já E sempre assim né Descalço Boa prova Boa prova Mais um exemplo Tá vendo? Sou Chico Águia Lenda das corridas Aqui no Rio No Brasil Sempre correndo descalço Uma figura Tô tendo a felicidade De encontrar com vários corredores Na mesma condição dela Nessa prova Porque é muito difícil A gente vê aqui no Brasil Provas de 10 milhas Onde o cara que tá correndo Com a corredora que tá correndo 10K E quer evoluir pra meia A distância é muito grande E o ideal é correr 10 milhas Primeira vez? Primeira vez Final do mês tem minha maratona também Vai correr a Golden? Vou correr a Golden Vamos correr a Golden então junto Bora Hoje então treino de luxo Hoje é E a Golden também vai acontecer aqui Isso Tranquilo até agora? Até agora tranquilo Dentro do esperado? Dentro do esperado Melhor que o esperado na verdade Aí sim Ah Agora eu montei É esse ritmo novo Só virar ali e chegar agora Isso aí Qual a prova? Tinha Obrigada Provas aqui no aterro O pessoal não gosta muito de correr Porque fica dando volta e tal Mas aqui é plano E tem uma grande vantagem É isso aqui Pouca gente sabe Eu já falei nos vídeos Vou falar de novo Essa é a Blue Line Da Maratona Olímpica No Brasil É a única cidade que tem a Blue Line Que é muito caro de fazer A Blue Line pra você que não conhece É o caminho perfeito Que você poder fazer O seu melhor 42K É muito usado nas provas famosas Como Boston, Berlim Então a galera segue a linha azul E tende a fazer o melhor percurso O melhor tempo Então aqui no aterro Nós temos uma boa parte Do percurso da Maratona Foi aqui E aí Essa linha persiste até hoje E vai durar mais um tempo aí Difícil de apagar Então correu no aterro Segue a Blue Line Bora Vamos lá Mostrei o Super Pai lá atrás Quem viu o vídeo da meia maratona Lembra dele? Ele tava correndo só com um carrinho Com uma criança só E agora arrumou um de dois Agora a gente arrumou um carrinho duplo aí Por que teve que arrumar um carrinho duplo? As crianças estavam brigando Pra sair Pra ver quem ia E gostam de correr também É Começaram a acordar às 5 da manhã Pra ver quem acorda mais cedo e vai Olha só Aí eu tive que arrumar um duplo Senão Aí ó Ia dar confusão Tem no chão um pouquinho Boa prova Valeu Até mais A corrida respira meus amigos Aí ó Essa molecada vai manter a corrida viva Vambora Faltam Um pouco mais de 4 quilômetros Vamos chegar Vou aproveitar e falar então Tô fazendo o último teste Do New Balance 1080 V8 Tá chegando hoje a 100 quilômetros rodados com ele A primeira prova eu coloco ele pra correr Ele é um tênis pra rodagem É um tênis um pouco mais pesado Mais parrudo Mas é uma máquina de correr Sinistro Botei ele na areia No asfalto Fiz treino de velocidade Fiz treino longo Um treino de 20 km com ele Em breve Você assiste o review Do New Balance 1080 V8 Aqui no nosso programa Beleza? E vê o que eu achei Te adianto o seguinte Candidatíssimo A que ocorra A muralha Up and Down Meraton Esse ano subindo Com ele Aliás Fazendo aqui esse treino de luxo Vai poder fazer No dia 29 Aqui também Passando por aqui Os 21k Da Asics Golden Run Que também vai ser treino de luxo Pra muralha E em agosto Os 42k Meu back to back Por falar Em Asics Golden Run Em breve Vai sair uma série de vídeos De dicas Do nosso canal Bem pequeno Mas aos moldes Da série que a gente fez Pra Maratona do Rio Mostrando o percurso Como chegar Onde vai ser A feira da prova Assim Tem feira Então fica ligado Aí Vai correr a Asics Golden Run Em breve Tudo sobre a prova Aqui no nosso canal Beleza? Agora 2h30 pra chegar O sol tá pegando 24 graus do inverno Carioca Só amanhã Chega a frente fria Mas hoje tá Verão Vamos mudar aí O circuito das estações Pra verão Em vez de inverno Vamos lá Vou ver a Itaia então hoje E contar um pouquinho Da minha história Afinal Toda prova tem que mostrar As histórias das pessoas Vou ouvir te falar da minha O que acontece Há 5 anos atrás Julho de 2013 No circuito das estações De inverno Aqui no Rio Eu entrava Pro mundo das corridas A primeira prova Foi de 5K Eu não corria 5K Como muita gente começa Já treinando Na equipe Fox Aliás Um abraço Vini Pro treinador Todo mundo da equipe Fox Que ele abraça Eu comecei Fazendo funcional na areia Pra ganhar condicionamento físico Sempre joguei futebol Mas era goleiro E ao chegar aqui no Rio Em 2012 Não conseguia uma pelada Não conseguia manter constância E a barriga só aumentava Então Eu já morava em Copacabana Falei Cara Vamos fazer alguma coisa Foi quando em 2013 Eu comecei o funcional E aí vim Na primeira corrida De lá pra cá Não parei mais São 5 anos de vida De corrida São mais Como de hoje São 77 medalhas Mais de 6.100 km rodados 7 maratonas Mais de 30 meses maratonas Um monte de provas De 10, de 5 De 16 Várias distâncias Me apaixonei pela corrida E hoje Não me vejo sem ela Então a data oficial Não é hoje Mas a prova é hoje Então Estava contando como hoje 5 anos de corrida O canal nasceu Há 2 anos atrás Então eu corri 3 anos sem nada Minha vida mudou completamente Então meu amigo Minha amiga Quer mudar a vida de alguém? Manda esse vídeo pra essa pessoa E mostra Essa é uma prova muito cheia Sim Mas é uma prova que muita gente começa Ela tem Em mais de 10 cidades Hoje nós viemos mais de 3.500 atletas Muitas empresas Muitas empresas Que incentivam Pagam a inscrição pros corredores E é aqui que começa muita gente É um circuito democrático Tem 5, 10 Agora tem 16 E tem até 21 Então se você quer Manda pra essa galera aí Quer incentivar um amigo Manda esse vídeo E fala pra acessar www.ativo.com Escolher uma cidade E ver Vale a pena E pra comemorar Meus 5 anos de corrida Em grande estilo Nossa fornecedora esportiva A Mantle Mandou o que de presente? Aí ó Camiseta E short Vou mostrar melhor pra vocês depois Short de compressão Com bolso lateral Aliás Em breve está o vídeo Com todos os produtos Que chegaram pra gente Camisa Camiseta Camisa de mão comprida Viseira Calça E short de compressão E um agasalho Que eu tô torcendo Pra chegar um inverno rigoroso aqui Pra poder usar Porque tá foda Queria agradecer mais uma vez A Mantle pela parceria Estamos já quase um ano Com essa parceria O ano que vem Continuo Camisas de excelente qualidade Camiseta Tá tranquilo aqui Aliás Nossas camisas Continuam à venda Quer comprar a camisa de corrida Mais bonita do Brasil? Tem a verdinha Igual essa aqui Tem a preta De mulher De homem Todos os tamanhos Manda um e-mail Pra progkilometragem Arroba gmail.com E vamos que vamos E aí você recebe na sua casa A sua camisa A senhora quilometragem Responde o meu e-mail pra você E chega direitinho Pra você ficar bem na foto Beleza? E se você quer Fazer uma corrida Tem uma assessoria Acesse o site da Mantle Que você vai conseguir Esses produtos todos lá 16? Tá bonito, parabéns Tá fácil a vida de fotógrafo, né? Mais uma vez nosso amigo Cris Registrando as provas De um ano privilegiado 500 metros pra chegar Já tô avistando o pórtico Já era Bora chegar Cinco anos de corrida Vamos lá Agora vem a pior parte Das provas aqui Da organização das 2ª estações Série Delta Não sei o que acontece É a única prova que tem isso É um ponto negativo da prova A prova hoje foi 10 Mas aí agora cai pra 9,5 Porque nós temos que tirar o chip descartável Mas Se você assiste os vídeos do canal Já sabe que nós temos um dispositivo tecnológico Pra facilitar a nossa vida E tirar o chip com rapidez e facilidade Não conhece? Vou te mostrar então de novo O famoso arame de pão Já tirei Aprendi também Fita de pão Mas por quê? Porque assiste os vídeos do canal Exatamente Não perco um Foi tranquilo a prova, gente? Mesmo com esse sol Não tem jeito Fala a pena Mais uma E a próxima agora? Agora é semana que vem Semana que vem é fale menos Corre mais Corra mais Lagoa 3 voltinhas 22,5 Só pra aquecer Depois a gente dá mais 3 ao contrário A perna foi feita Tá achando ruim as duas voltas aqui? 3 voltas na Lagoa é muito pior Tamo junto aí Show de bola 16k, né? Primeiro longão Depois da meia maratona do Rio Que eu fiz recentemente Mas foi tranquilão Agora é a hora dela, né? Vamos pegar a medalha Pode dormir, por favor? Parabéns Obrigado Tá aqui, ó Bom dia, bom dia 5k Mas sentiu, né? Sentiu Já tava sentindo durante o treino Já tava esperando que fosse sentir mesmo Mas deu pra completar Tá bom O objetivo era completar dessa vez Tão vendo a semelhança dele com alguém? Quem assistiu o vídeo da Run The Night Tá lembrando? É o meu irmão, filho Hoje é o meu quinto ano de corrida E a primeira estações dele Ele já correu comigo 12, já correu 10, já correu 5 Hoje correu 5 porque sentiu E primeira vez que ele vem ao Rio Pra correr estações Com a equipe dele, da Energia lá de Cataguás Meus amigos conterrâneos Daqui a pouco eu mostro pra vocês Tá aqui, ó O que eu quero correndo comigo aqui é a meia, né? 5 nem 10 não Tem que evoluir a sua corrida Já correu comigo 12 Vamos dar aquela evoluída, beleza? Parabéns Valeu Ai Silvia, eu sempre vou te encontrar, cara Alto astral, energia que você passa pra gente Você tá vindo da Uai, é uma prova pesadíssima Oh, doideira Uai é totalmente diferente daqui Mas vale muito a pena a gente testar aí as dificuldades Tanto do asfalto, tanto das trilhas O importante é continuar correndo E hoje foi só pra soltar, né? Pra passear Soltar, mas foi puxadinho 16 escadas aqui Exige também, né? Se você quer melhorar seu tempo Tem o calor Que tem o asfalto Que é um desafio pra quem gosta mesmo de trilha Correr no asfalto não é fácil não Mas foi muito legal E tá com a galera que se denifizou também Encontrar você é super alto astral Muito bom Parabéns Até a próxima que a gente encontra de novo Parabéns pra nós, Silvia Até a próxima Bem, pessoal Tá aí Mais uma medalha Dessa vez uma medalha aqui, ó Ah Medalha que gira Bem Cinco anos de corrida Medalha de número 77 na minha vida Tá entregue Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo que quer começar a correr Vocês viram aqui um monte de gente começando em várias distâncias Tanto no 16 quanto no 10 Galera que tá voltando a correr 5 Meu irmão que tá lesionado Voltando a correr Vocês viram aí É uma corrida democrática É um percurso tranquilo Aqui não tem subida A prova bastante cheia Mas horrível Prova que tem em mais de 10 cidades do Brasil Então vale a pena E claro Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim nossos vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre à primeira mão Não se esqueça de acompanhar o canal nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo pra ficar bem fácil Programa a quilometragem Programa a quilometragem com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa a quilometragem Tudo junto Pra colocar a sua foto No nosso mural de fotos semanal E aí meu amigo Todo mundo fica bonito Certo? E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau